Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito, no pique de Londrina, dando roleira aqui E mano, hoje, fala pra você, hoje a gente vai falar sobre um assunto mano, que é Spinner, 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 aquele negocinho que roda, parça É, isso aí mesmo Então antes da gente começar aqui a conversar, se você é novo Se inscreve, que você vai me ajudar muito E pra você ficar sabendo de quando eu postar vídeo novo, beleza? Lembrando galera, que eu tô postando vídeo um dia sim, um dia não E sempre acessa aí pra ver se tem vídeo novo, porque o YouTube não tá entregando notificações E as vezes você pode pegar e não ficar sabendo do vídeo, né mano? Nossa câmarazinha que você tá gravando, tá? Então, acessa aí um dia sim, um dia não, tem vídeo meio dia, todo dia Mano, o negócio tá uma putaria É o tal do Spinner, tá ligado? Muita gente falando de Spinner que Spinner é ruim, tem gente que fala que Spinner é bom Tem gente que fala, deixa o Spinner quieto, deixa ele rodar em paz Eu rodo meu Spinner já era, tá ligado? Hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero testar o Spinner É lógico que eu não tive coragem de comprar um Spinner, porque é muito caro Tipo assim, eu achei aí por 40, 50 reais, mano, isso aí é uma fortuna, louco 40 conto tio, nós pega, mano, e fala pra você, né? Enche o tanque da XJ, nós lava ela e nós compra uma coca gelada na padaria E ainda sobra pra, sei lá, mano, como eu tomar uma bala, tá ligado? Então, eu peguei a Spinner emprestada do Thiago, do meu amigo Thiago da oficina Valeu, Thiago E a gente vai fazer uns testes na moto com o Spinner Tipo, rodar no tanque, tá ligado? Aí que viada, não é que roda mesmo, louco? Meu Deus, olha lá, roda certinho, viado Mano do céu O que que eu tô fazendo? Meu Deus, tá rodando, trouxe Tá rodando, louco Vamos ver outro lugar pra rodar aqui Aqui não vai rodar, né? Vai rodar, mas vai cair, tá ligado? E eu quero testar isso aqui no escape da moto No escape Se não testar no escape, não é nem nós, né, mano? Testar no tanque é teto, quero ver testar no escape Vamos ver Será? Meu Deus do céu Escape da XJ já passou de tudo Já passou slime Já passou amoeba Já passou melancia Já passou camisinha O que mais que já passou no escape da XJ, gente? Lembra aí Passou mais coisa Teve mais coisa que passou no escape da XJ Que eu não tô lembrando Mas passou Escape da XJ, tio É uma barbaridade, tá ligado? Tem de tudo Já passou tudo, mano Então, várias experiências aí O escape da XJ já tá até acostumado Com tanta experiência Já tá de boa O escape já nem fica mais assustado Meu dono é louco Ele coloca um monte de coisa em mim pra testar E fica filmando Igual um retardado Isso aí mesmo, produção Vou só achar um lugar aqui pra mim parar Pra mim pegar e fazer o teste, né, mano? Porque aqui não dá pra mim parar Aqui não tem onde parar Aqui tá mó trânsito É muito barulho, tá ligado? Ferra, fia Será que o spinner fica rodando aqui em cima Com a moto andando? Com a moto em movimento? Eita, tá fechado Só porque eu ia passar louco Com o spinner no tanque, mano Monstrão, tá ligado? Meu Deus do céu O bagulho é louco, mano Galera, meu Instagram Que tá aí na descrição Eu posto muita coisa por lá Inclusive Tipo assim História Foto, tá ligado? Muita coisa Então se você gosta de acompanhar Por fora Dos vídeos Me segue lá Mike Moraes Meu Instagram É, eu posto umas 5 vezes por dia lá Eu acho que já é o suficiente Porque senão fica muito chato também, né? Postar demais, demais, demais Mas ninguém aguenta assistir daí, né louco? Mas vira e mexe Tem uma fotinha da moto Tem uma foto minha Tem uma foto em algum lugar Tem uma foto dos meus amigos Ali dando rolê É, mano É daquele jeito Então se você gosta de acompanhar por fora Segue lá Vamos ver se roda no tanque Com a moto andando E vai cair E o tanque vai cair Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ih, tá rodando, louco Não é monstro demais Não é faz de tudo O que que não faz, louco? Não é perigoso isso, mano Não é perigoso, né? Coloca o spinner do tanque da XJ Eu quero ver no escape Se vai dar certo No escape eu quero ver Rapaziada No escape eu quero ver se funciona Aqui, ó Vou parar por aqui mesmo Vamos fazer esse teste rapidão Nossa Só tinha que parar num lugar Que não tivesse tão sol, né? Vai aqui mesmo, mano É se eu quero ver, hein? É se eu quero ver O spinner No escape da moto Já colocamos ele aqui em cima E rodou Numa boa Olha lá O jeito que roda Roda a coisa mais linda Vou colocar em cima do banco Roda em cima do banco Roda em cima do banco Deixa eu tirar esse boné daqui Deixa eu colocar em cima do boné Roda em cima do boné Ela roda em tudo que é lugar, louco Vamos ver na luz de freio Roda em cima da luz de freio Vamos ver em cima do pedal Em cima do pedal Eita, pô, em cima do pedal tá mais difícil Roda em cima do pedal Moleque, essa espira Ela roda em tudo que é lugar Vamos ver Roda no pedal de freio Roda no pedal de freio Agora, aqui A parte mais misteriosa do vídeo Que é o escape O escape Será que vai ligar no escape? Uma coisa que eu quero testar faz tempo Será que dando partida Ele roda? Mano, tá quente, hein? Tá rodando Nossa, vai queimar minha mão O negócio tá muito quente ali, louco Tá saindo um ar quente Do caramba Vamos colocar no pezinho enquanto isso Agora vamos testar No escape Da XJ Se estragar o esp... Meu Deus, rodou Rodou, caralho Vai, vai Vai, roda Roda, roda Eita, tudo bom? Tá rodando, rapaziada O importante é o que importa, né? Ixi, tia Aí deu ruim Eu vou fazer essa cara no XJ Não, tia Porque eu só tô com o capacete Senão Ó Vamos ver se vai rodar de novo A tia ficou olhando Mano, caiu, velho A tia ficou olhando pra nós Ele igual se não fosse Um demente, tá ligado? É Mesmo, quase isso, né? Ó, o spinner O importante é que tá rodando, louco Bom, testamos Vamos ver em cima do pneu Roda Roda em cima do pneu Cacete O negócio roda em tudo que é canto, mano Quer ver? Vamos roda em cima do painel É Roda em cima do painel O bagulho aqui é doido, rapaziada Vamos ver em cima do paralama Se roda em cima do paralama Roda em cima do paralama Não tem lugar Que não roda Esse spinner é monstro Roda na cabeça do tio Não, na cabeça do tio Não, mano Ó Enquanto eu coloco meu boné Esse lindo spinner azul Fica rodando aí no tanque Valeu, Thiago Thiago emprestou o spinner Mano Eu vou embora com esse spinner rodando aqui, louco Se foda Quem que tem um spinner rodando um tanque da XJ? Só eu Só eu Roda, meu filho Caiu Ih, cacete Quem que para uma XJ6 no meio da rua pra pegar um spinner? Só eu Já já eu tomei uma multa Faço uma aventura aqui Falei que você tá rodando essa bosta aí, moleque Já falaram Deixa eu ver se roda em cima da arma Já tá apontando Não é não, rapaziada? Então Vamos nessa Tá rodando O importante é que tá rodando Tá ligado? Tchan, 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 tchan Tem um spinner no tanque da minha moto Eu sou monstro Ele é Bom, rapaziada Vamos Vamos nessa Não, não é nem que vai Não, não é nem que vai Não, não é nem que vai Rodando o spinner de XJ6 Dá um liga, ó Você manda o tanque, tchan Pum Tá certinho Funciona, tá aprovado Compre sua XJ6 e leve um spinner também Tá ligado? Que o dia que você comprar uma XJ Você fala que eu quero um spinner O cara vai falar Pra que, diabos, um spinner? A XJ pra quê? Ah, rapaziadinha Nossa, tá cheio de gente, mano Galerinha do colégio Tenta essa XJ ali dentro Cortar giro com a molecada Tamo junto Acelerar a Salambretta 6 E daily spinners, né? Ó, spinner rodando uma vez O spinner novamente O cara fica olhando O spinner da moto O cara fala Mano, o maluco é doidão Não é nada certo Não é a loucura da cabeça, né, tio Roda o spinner mesmo Eu só não rodo o spinner dando um grau Porque eu Eu não sou o Renato Garcia do Willing Tá ligado? Se não Se não eu dava um grau com a mão Com a outra rodava É, o negócio é pesado Beleza, rapaziada? Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Beleza? E até a próxima É nóis Valeu! Fui! Com a outra rodava Transcrição e Legendas por Quintena Coelho